Fala pessoal, Praia do Guaiúba Vamos dar um rolê aqui pela Praia do Guaiúba Fing X8 O Felipe tá com o zino dele por aqui Vamos ver se a gente acha Tá por aqui o zino dele Acho que é aqui Ele já saiu daí Ele tava Configurando ele por aqui Olha que dia bonito Sexta-feira Na espera de carnaval Isso aqui vai tá lotado Isso aqui vai tá lotado aí no final de semana Praia do Guaiúba Fing X8 2022 Cara O pessoal aí que acompanha a gente aí no canal Sabe Sabe o quanto eu reclamei desse drone Sabe o quanto eu falei que Cara que não valia nada Que era um lixo Aí hoje podem tá falando assim Ah Falava que era um lixo Agora tá falando bem Cara Eu nunca esperei que esse drone Fosse um Um Uma Vick 2 Pro Um Um Air 2S Nada disso Ah cara Mas eu queria ele assim Cara Voando De boa Né Confiável Cara ele subiu Travado Travado Eu Tem alguns amigos aí Amigos assim né De grupo né Que vinha falando já muito bem desse drone E eu falava Cara Não é possível Alguns questionavam Falaram Pô O teu drone veio com defeito Falei meu Não tem defeito cara Ele Ele veio voando bem Ele não tava Ele nunca esteve assim Do jeito que ele tá Mas ele voava bem E De uma hora pra outra cara Ficou entrando naquele VPU A TTI E a situação começou a ficar perigosa Eu falei Não cara Tem coisa errada aí Comecei a voar menos com ele Porque Né O cara perdeu meu equipamento Cara Dinheiro né E E Também O risco de você perder um equipamento desse E causar um outro prejuízo Né Machucar alguém Ou Ou cair em cima de um carro De uma casa Né Enfim É Não é legal né Então Pô Eu deixei ele meio que de canto Só fazia voo com ele Em lugar bem Bem seguro Que eu sabia que se eu perdesse Eu perdia só o drone né Mas cara Eu tô Tô impressionado assim Ele subiu hoje Que subiu travado Cara E a gente tá aqui no Guaiuba É do lado do É muito próximo aqui do forte né Da Do Do exército aqui né E aqui esse lugar é ruim de É ruim de voar O sinal aqui não costuma ser muito bom Costuma Costuma Dar algumas Alguns lags aqui Não é muito bom não de voar Sabe E nesse final de semana aí O presidente Tá vindo pra cá Então Eles bloqueiam O sinal de celular Fica bem ruim Não sei se é alguma Coisa de defesa aí Da Do governo aí Não sei Mas Mesmo assim Cara Ele tá funcionando Muito bem Cara Muito bem mesmo O cara aqui Nas pedras Aqui ó O pessoal vem pra esse canto Aqui É bacana Eu já fui longe Aqui por essas pedras Acesso é bem difícil Mas é bem legal Vale a pena Tem que tomar cuidado né Porque Se cair aí Tá enrolado Mas é bem bonito Então assim Cara Ele tá voando perfeito Tô dentro do carro Aí não tá muito longe Tá 480 metros daqui Mas antes Ele tava entrando Em ATTI VPU Mesmo Muito próximo Não passava Não passava Confiança Ficava Ficava Muito claro Escurecendo A imagem 3 Ficou legal Agora Vamos ali Ver aquele Ele já viu o drone Que legal né Vamos no zoom Ver ele lá De boinha ali né Ele já viu o drone Ele tá olhando Tentar ver Ver quem é que tá Tá se aproximando dele Ele viu se tem alguém perto ali Vamos continuar Nosso trabalho aqui Então como eu tava falando Cara Esse Era isso que eu esperava Cara Um drone Né Confiável Que Que Você consegue né Cara Voar direitinho Gosto desse drone Porque o pessoal me criticou Aí Que 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 só queimava o drone Que ganhava dinheiro De outras Sabe Umas coisas Uns comentários Sem Sem nenhum fundamento O Felipe não gosta muito não Felipe Ele tem o X8 O 2020 Né Mas Também Ele Tipo Ele sabe Do potencial do drone Quando tá voando bem Ele fala bastante nisso E Só que Tava indignado Com esse drone Que Pô Esse drone Tem uma câmera legal Tem Né Não era pra tá Daquele jeito A gente tava bem Bem Na verdade A gente tava chateado mesmo Não era falar mal Só por falar A gente tava chateado Pô A gente comprou A gente comprou equipamento Pra Fazer vídeo aqui pro canal Fazer uns vídeos legal E pô A gente tava passando Por aquela situação De não conseguir voar Com drone Ou ficar É Em risco Não é Não é pra isso Então Ó Tem mais uma pessoa aqui Mais um corajoso Esse Tá longe Tá longe Resgatar Pensa que ele tá Precisa de ajuda Lá Olha lá Vê como é difícil A movimentação Tá vendo Olha lá Você não tem noção Mas olha o tamanho Das pedras Olha o tamanho Que ele fica A altura lá Tem uns caras aqui Que são aventureiros Parece que ele tá Com um equipamentinho De mergulho ali É Ali na frente Acho que tem alguém ali Cara Eu tô Bem Bem escondido Lá Bem E o sinal Tá da hora Olha aqui Tem alguém mergulhando aqui Eles tão fazendo pesca Aqui Olha a cor dessa água Meu Que bacana Olha isso Olha isso Cara Dá pra ver até os peixes Ele leva uma boinha Ele tem uma pedra Muito legal Né Deixa eu ver Onde eu tô Aqui Olha isso Que legal Né Muito legal O drone Né Gente O drone Dá essa possibilidade Pra gente fazer Essas coisas Olha isso Que legal Né Voando baixinho Pertinho aqui Das pedras Muito Muito O drone O drone é muito bom Eu Pô Tô gostando pra caramba Desse drone Cara Fazer bastante voo Com ele agora Espero que essa fase Dele boa Né Espero que esse seja ele Né É o que a gente esperava Dele Esperar que isso aí Seja Um resultado Que seja o final Dele Né Se quiser melhorar Um pouco A gente agradece Mas Se ele ficar assim Eu já tô bem 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 feliz E satisfeito Com ele Né Vou falar pra vocês Que Gosto muito Desse drone Gosto muito mesmo Já gostava Aquele O 2020 do Felipe Foi o meu primeiro drone Né Assim Antes eu tive o Telo Tive Tive um Visu Que eu não considero Nem aquilo Uma coisa mais Mais profissional Mas assim Um drone que você Consegue Pilotar Fazer algumas coisas Mesmo assim Foi o 2020 Gostei dele Vendi Pro Felipe Pro Felipe Pra comprar Meu Air 2 Tá Comprei o Air 2 Depois Comprei o Mini 2 Né Eu ainda tenho eles Mas sempre falava Pro Felipe Falei Caramba Sinto muita falta Do meu X8 Me arrependi De ter vendido Pensei em comprar outro Aí saiu o Fim Mini Eu falei Cara Eu vou de Fim Mini Comprei o Fim Mini Gostei também Daquele droninho Cara Gostei muito Gosto ainda Ele deu uns probleminhas De Ele trincou A Ali aonde vai o motor Ele tem uma trinca Mas Mesmo assim Gostei muito Gosto muito dele Então Não sou o fanboy Da Fim Não sou Nem da DJI Mas cara Eu gosto assim Dos meus drones Em particular Gosto dos Dos quatro Que eu tenho Cada um No seu No seu estilo Os drones da DJI São mais refinados Você Você percebe Quando você pega Para pilotar Você já percebe Isso facilmente Mas eu Me adaptei Muito bem Com os drones Da Fim Também Gosto E Eu estava só Chateado com esse drone Não estava Falando mal dele Eu estava chateado Porque Eu imaginei Que ele seria Isso Que ele está Hoje Ou perto Disso Né A galera Remando aí Bacana Isso aí Guarujá Pra do Guaiuba Muito da hora Atividade física Vamos aqui Do lado Tem um pessoal Também Aqui Não sei se é De barquinho Na frente Olha Mergulhador Estava por aqui Deve ter passado Por mim Som rápido Né Você vai ver Eles já estão longe Eu tinha visto Eles ali É o caiaque É o caiaque duplo É Piloto e copiloto Da hora Né Olha E é rápido Dois motores Bacana Isso aí Feliz demais Cara Com meu Meu X8 Aqui 2022 Feliz demais Hoje Hoje Se alguém Me pergunta Se vale a pena Eu indicaria Numa boa Né Como eu disse Assim Cara O cara quer ter Um drone mais Um drone mais fácil De De pilotar De fazer as coisas Cara Não tem dúvida Que o Mini 2 É mais tranquilo De você ter Né Mas Hoje Hoje Eu indicaria Você comprar Hoje Né Por que Que eu tô falando Isso Porque hoje Ele tá voando Bem Né Aqui é um barquinho Vamos dar uma fuçada No barquinho Aí Vamos ver Essa lanchinha Aqui Bacana Da hora Né Pessoal É isso aí Se inscreve no canal A gente tá fazendo Vídeo aí Terça Quinta E sábado Três vídeos Aí Ficou legal A gente A gente achou Que esses três dias Ficou legal Né A gente fazia vídeo diário Dava muito trabalho A gente não conseguia voar Tirando um lazer também Tava ficando muito profissional Não era a nossa ideia Agora a gente tá podendo fazer Uns voos também Sem compromisso É isso aí É isso aí pessoal Praia do Guaiuba A hora Vamos ali Vamos embora Vamos acelerar aqui 48 de bateria Vamos ali no canto Cara Tá gostoso Lembrando aí Lembrando aí Pra você se inscrever No canal Compartilhar E ajudar a gente E Até o próximo vídeo Né Ele tá sempre fazendo vídeo Terça quinta e sábado Hoje Mais um voozinho Aqui na praia do Guaiuba Com o FIMI X8 20-22 Aí Hoje ele tá Suave Tá liso Beleza pessoal Forte abraço E fui Tchau 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 Tchau, tchau.